Vou cantar minha fé com a voz do coração Um sentimento movido pela gratidão Rio de graças que banha a minha emoção No choro incontido de um povo de pés no chão Prece que acabou com a serena, de pele morena Da vida vivida, da simplicidade, na dificuldade, na superação Amazônia, o templo sagrado da minha oração Pensa mãe, pensa pai, vou com Deus, vou com fé Sou devota da Virgem do Carmo e de Nazaré Pensa mãe, pensa pai, vou com Deus, vou com fé Sou Romeiro de São João e de São José Tem vela acesa, posição, tem sírio, adoração Graça alcançada, novenário e barracão Ladainha, penso nas mãos, dança de pastorinha e sairé Sou garante do boi, da promessa e da fé Pensa mãe, pensa pai, vou com Deus, vou com fé Sou devoto da Virgem do Carmo e de Nazaré Pensa mãe, pensa pai, vou com Deus, vou com fé Sou Romeiro de São João e de São José Vou cantar minha fé com a voz do coração O sentimento movido pela gratidão E de graça te banha minha emoção No choro incutivo de um povo de pés no chão Prece que a boca serena, de perimolina Da vida vivida, da simplicidade, na dificuldade, na superação Amazônia, o templo sagrado da minha oração Pensa mãe, pensa pai, vou com Deus, vou com fé Sou devoto da Virgem do Carmo e de Nazaré Pensa mãe, pensa pai, vou com Deus, vou com fé Sou Romeiro de São João e de São José Pensa mãe, pensa pai, vou com Deus, vou com fé Sou devoto da Virgem do Carmo e de Nazaré Pensa mãe, pensa pai, vou com Deus, vou com fé Sou Romeiro de São João e de São José Pensa mãe Pensa mãe Pensa mãe Amém